Pergunta do Glauber Amaral Bill, você indicaria uma Z900 para iniciantes? Vou tirar a carteira em breve e gostaria de comprar uma dessa Como você já viu lá no título, desse jeito é papum, é comprar, bater e morrer Como diria meu amigo Chico Sepúlveda, é o caminho mais rápido para você ir para o inferno com moto e tudo, tá Glauber? Não quero te desanimar, mas se o Brasil fosse um país sério, seria proibido esse tipo de coisa Você acabar de tirar uma carteira e comprar logo uma Z900 Não quero te desanimar, porque não é uma questão de grana, não é uma questão financeira Você precisa ter experiência, como andar a moto, sentir a moto Vai subir na cilindrada devagar para depois, lá na frente, um ano, dois anos Para você pegar uma Z900, mas não de cara, de uma 150 para uma 900, tá? Uma 150, 300, 500, 700 e pouquinho Depois a Z1000, que você tanto quer, lá na Europa, por exemplo Que é um país sério, um país mais sério que o nosso Temos a restrição de cilindrada, a licença A1 para a galera que tira a carteira com 16 anos Com 16 anos você pode tirar a carteira na Europa para pilotar uma moto Desde que a moto atinja até 15 cavalos de potência Mas a moto pode ter ABS de dois canais Pode ser uma moto completa com refrigeração feita por líquido Com embreagem deslizante, né? Moto com visual de moto mais imponente Uma moto mais encorpada Porém, até 15 cavalos de potência Com 18 anos você pode passar para a categoria A2 Aí você vai poder pilotar uma moto de média cilindrada Tipo uma CB500X, uma CB500F Motos ali na faixa de 50 e poucos cavalos, tá? Tem uma restriçãozinha ali, também não me lembro agora Mas até uns 48, 50 e poucos cavalos Enfim, nessa faixa de 40 e poucos a 50 e poucos cavalos Você vai poder pilotar dentro da categoria A2 E a partir de 24 anos você pode tirar a carteira A Para a altíssima cilindrada, né? Aí sim você pode pegar uma Z1000 Só com 24 anos, tá? Olha aí, de 16 para 24 anos Olha quanto tempo você vai ter de experiência para você praticar, para você rodar Inclusive o cara que tem a licença A A licença para carro, né? Já pode pilotar as motos de 15 cavalos Já pode pilotar as motos aí Na baixa cilindrada lá na Europa, tá? Então tirou para carro, já vale para as motos E se for adolescente tirar para moto Categoria A1, seguida de A2 e depois A Para você pilotar na alta cilindrada Então, de 16 para 24 tem muita água Para rolar debaixo da ponte, tá? Não é uma questão financeira Por isso, nós vemos aí um comércio muito bom de motos 125 na Europa Motos mais completas, motos mais caras Porque a galera é obrigada a comprar Aqui no Brasil, por exemplo Uma 125 Primo desse jeito Não teria lá muita utilidade Porque a galera já pode fazer isso, né? Já comprar uma moto mais potente lá na frente Mais completa lá na frente Mas o Brasil precisa rever isso, tá? Porque é muito simples para um jovem pegar uma moto De 900 cilindradas, né? De 1000 cilindradas E... É Z1000 que ele falou, né? Z1000 Uma moto de 1000 cilindradas e morrer, cara Porque é complicado para fazer curva Tem que ter técnica de contra-esterros Tem que dominar a moto Tem que estar acostumado com a quicada da moto Rebote de embreagem Cara A chance de você se lascar todo é muito grande, tá? Então Não compre moto de alta cilindrada sem experiência Mesmo que você tenha grana Não é uma questão financeira É uma questão de experiência Uma questão de prática Começa devagar, tá? Uma... 150 cilindradas E de repente até 250 cilindradas, né? Uma moto com ABS de dois canais É uma moto mais segura Para você que já quer um pouquinho mais de torque aí nessa aventura De repente dá até para começar com uma Uma FZ25 Uma Apache 200 Uma Dominar Dominar 200 já é uma moto que anda bem também, né, cara? Então tem que ter muito cuidado, tá, cara? Porque é o peso da moto É a velocidade que você vai fazer a curva Então tem muita coisa envolvida Quer morrer rápido? Compra logo uma Z1000 de cara E pronto, acabou a sua carreira no motocicleto Você não vai nem curtir a moto, tá? A chance de dar problema é muito grande Conheço algumas pessoas aqui Que andavam de motos menores E subiram demais a cilindrada E na primeira semana já morreram, cara Infelizmente a moto é uma coisa de louco Essas motos elas São um tiro, tá? É um soco na orelha Quando você vê já foi Não dá nem tempo de parar Não dá tempo de controlar a moto Se não tiver experiência, cara A alta cilindrada Ela não tem como vacilar, tá? Qualquer vacila é chão E se demole É uma vez só Errou, morreu Acabou Então, meu amiguinho É o Glauber Glauber, não compra não, tá, cara? Não compra não Não tem como recomendar a moto alta Mas de jeito maneira No máximo No máximo 250 cilindradas E depois você vai ver Do que eu tô falando, tá? Você vai subir na moto Vai sentir a moto Tempo de frenagem Aceleração Cara, tudo isso Você tem que ter muita prática Pra não sair fazendo besteira Não se machucar E também não machucar os outros, tá? Porque é muito fácil morrer Estando de moto É um negócio gostoso demais Mas piscou, morreu, cara É isso aí, tá? Então, se liga Muita responsabilidade nessa hora Começa devagar Compre a moto na baixa cilindrada Depois você vai pra 500 cilindradas Quando vê Você tá realizando o sonho Numa Z1000 Dentro aí dos seus 3, 4, 5 anos Vamos seguir o pessoal lá da Europa Que são mais inteligentes do que a gente Ou pelo menos Um pouquinho mais inteligentes do que a gente São mais inteligentes do que nós Ou pelo menos Um pouquinho mais conscientes do que nós Não é questão de inteligência É questão de consciência, tá? De 16 pra 24 anos É uma Pá de anos aí pra você ter experiência Tá bom, Glauber? Não precipita não Vai com calma que você chega lá Grande abraço Por aqui segue o jogo, hein? Eu não vou parar até te mostrar Todas as motos do mundo E se for começar Começa de lambretinha, vai Nem tanto, né? Mas uma motinha Bem fraquinha pra começar Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau